A paz de Deus com todos irmãos, uma ótima noite a todos, irmãos, estamos aqui nesta noite, agradecer a Deus primeiramente, né irmãos, por tudo que ele tem feito na nossa vida e vem fazendo, agradecendo toda a irmandade também, todo o povo aí que estão nos ajudando, né no canal, Deus abençoe grandemente, agradeço a Deus, agradeço aos novos inscritos também que estão aí, né, bastante pessoas, irmãos da igreja e pessoas também que ainda não são evangélicos, mas tem nos ajudado a se inscrever no canal e estão aí nos seguindo também, Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, agora, irmãos, e hoje eu, como eu estou estudando aqui, irmãos, instrumento, passando os hinos no sax, irmãos, eu vou, né, tocar, passar o hino 70, irmãos, né, estudar o hino 70. Se a gente der uma errada aí, os irmãos perdoam nós, né, estamos passando agora os hinos para, irmãos, se Deus quiser, em breve, nós está louvando a Deus na orquestra, nosso instrumento também, tá bom, irmãos, glória a Deus. Vamos lá, então, irmãos, se eu errar aqui, irmãos, é um ensaio, né, está ensaiando, então, é, os irmãos perdoam, aí, eles saíram um erro mesmo. E aí A ver, irmãos, a gente não consegue mais aí, tem, irmãos, três vezes. A ver, irmãos, a gente não consegue mais aí, tem, irmãos, A ver, irmãos, a gente não consegue mais aí, tem, irmãos, a gente não consegue mais aí, tem, irmãos, Deu uma enroscadinha, né, irmãos? Vamos ver se sai mais um verso, não, vou tocar mais um verso soprano, depois, né, faz o control. E aí Amém. É um hino com quatro sustenidromos, um hino 70, então é, a gente tá começando, tá passando agora os hinos, né, pra mim ela, depois que dá umas duas, três passadas, daí já fica mais fácil, mas de cara, assim, pegar os sustenidromos, às vezes a gente erra, né, na mudança aqui das notas. Mas vamos lá, né, vamos ver se ele faz o contra-alto agora, né. Amém. 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 para fazer o contrato. Agora deu certo, irmãos. Vamos lá, vamos ver os sinais. Agora faz o tenor, irmãos. Tenor do hino 70. Fizemos o soprano, o contrato, agora o tenor. Fizemos o soprano, o contrato, o contrato, o contrato, o contrato, outras partes. Pra gente não se perder nas pautas aqui, né? Tem umas pausas aqui também. Pegado o couro aqui. Agora se paranou tudo. Irmãos, mas é isso, irmãos. Deus abençoe bastante a todos. Olha a Deus por nós, pra que Deus possa abençoar. Mas possa logo estar louvando a Deus, o nosso instrumento na casa do Senhor. Tá bom? Paz, Deus, com todos. Deus abençoe.